Depois de já termos importado um cheiro de WG e temos desenhado um dos pisos, vamos ver agora como é que nós saltamos para o piso seguinte e copiamos toda a informação para lá e começamos também a desenvolver o piso seguinte. Este edifício é um bocadinho sujênese em relação ao normal, porquê? Porque por um lado é um edifício onde nós temos sala e cozinha num piso e os quartos desenvolvem-se para o piso de baixo e não para o piso de cima como é em 99% dos casos e por outro lado o perímetro construído do edifício do piso de cima não coincide completamente com o piso de baixo, portanto vamos ver que o piso de baixo é ligeiramente mais pequeno do que o piso de cima em termos de perímetro construído. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos querer selecionar todo o piso de cima e copiá-lo para o piso de baixo para servir como meu ponto de partida e a partir daí vamos desenvolver o nosso projeto. Como é que nós fazemos isso de uma forma rápida? Para eu não ter que selecionar para ligar layers e desligar layers aqui, portanto desligar os layers correspondentes ao fecheiro de AWG, eu vou aqui à janela de 3D e seleciono todos os objetos que dizem respeito ao modelo 3D, portanto à parte que diz respeito ao arcline XP. E depois de estar aqui na janela de 2D, atenção que tem que estar na janela de 2D porque caso contrário não funciona, portanto se eu clicar aqui na janela de 3D, vocês se olharem para aqui veem View 5, mas se eu clicar na janela de 2D ele já diz Ground Floor. Isto porquê? Porque a gestão dos pisos só é possível fazer-se em 2D e não em 3D. E então o que é que eu faço? Eu vou selecionar onde diz aqui Ground Floor e imediatamente vão-me aparecer aqui uma listagem de todos os pisos que são feitos logo à partida por defeito. O que é que eu vou fazer? Eu vou começar por eliminar este piso de cima, porque este edifício só tem dois pisos, portanto vou fazer Delete Floor. Ele pergunta-me se eu quero eliminar e eu digo que sim. E vou também eliminar este e vou dizer que sim. Este Ground Floor eu vou-lhe mudar o nome, vou-lhe chamar Piso 0. E o Menos 1 Floor, vou-lhe chamar Piso Menos 1. À partida ele tem aqui o Bottom Elevation, que corresponde à altura que ele está, portanto a nível do chão, portanto vamos pôr aqui 0. E a altura do piso eu vou considerar que tem 2.900, não era inteiramente verdade, mas depois vamos corrigi-lo mais à frente. Depois eu no Piso Menos 1 vou pôr exatamente a mesma altura de piso e reparem que o Bottom Elevation vai-se ajustar automaticamente, portanto no Piso Menos 1. Neste caso vou pôr aqui Menos 2.900 e aqui ele já corrige para 0. Depois eu posso também ativar ou desativar um piso, clicando aqui, clicando em Active e ele passa a ser um piso ativo. Só conseguimos ter um piso ativo cada vez, caso contrário estávamos a ver mais do que um piso. Eu estou neste momento no piso 0 e se eu quiser saltar para o piso Menos 1, apenas tenho que clicar aqui nas setas que tem para baixo ou para cima. Portanto, no caso de clicar na seta para baixo, eu passo para o piso de baixo, que não tenho lá rigorosamente nada. Se eu carregar na seta para cima, passo para o piso de cima. Vamos então voltar a selecionar todo o meu desenho aqui na janela 3D e passo para a janela 2D. E agora aqui o que eu vou fazer? Vou novamente abrir aqui o gestor de pisos e se repararem aqui há um botão que diz Copy Objects to Other Floor. Ou seja, eu posso copiar os objetos que estão selecionados neste momento, que são só os objetos 3D, porque eu seleciono na janela 3D e lá não existe nada 2D. E copio-os para o piso Menos 1. Ou então, se preferirem, aqui na janela do lado esquerdo das propriedades, também posso fazer isso, onde tenho aqui Copy Objects to Other Floor. Clico aqui neste ícone e ao clicar, abre esta janela e pergunta-me para onde é que eu quero copiar. Eu faço. Ok. E se repararem, em 3D temos agora dois pisos. E em 2D temos o piso Menos 1 e o piso Zero. Portanto, o piso Zero inclui informação 2D. O piso 1, se eu fizer aqui um Zoom Extend, apenas inclui aquilo que eu copiei a nível 3D. Existe aqui informação que não me interessa no piso de baixo. Por exemplo, esta rampa não existe no piso de baixo. Esta varanda também não existe no piso de baixo. Nem esta varanda aqui. E também esta. Depois vamos ter aqui o desenho, portanto, de um terreno. Que assim vai ajustar e também vai-me gerar outro tipo de informação, também no piso de cima. Mas vamos mais à frente afinar isso. Então o que é que eu preciso aqui? Eu preciso aqui do projeto 2D referente a este piso. Que não o tenho neste momento, mas que posso importar a partir de um fecheiro de AWG. Que corresponde exatamente ao mesmo que eu trouxe para aqui. Então como é que eu vou importar o segundo piso? Portanto, o piso que me interessa é o piso de menos 1. Para colocá-lo aqui neste espaço. Eu vou novamente importá-lo como se ele fosse um fecheiro novo. Faço File, Import, DWG. E vou buscar exatamente o mesmo fecheiro que importei inicialmente. Ele abre-me a mesma caixa de diálogo onde ele me pergunta a escala. Vou dizer que cada unidade no AutoCAD corresponde a 1000mm aqui no Archeline XP. Depois faço OK. Ele pergunta-me. Portanto, ele pede-me para fazer o Merge Files. E vou dizer que quero colocá-lo numa nova origem. Ou seja, eu vou deslocá-lo em relação ao seu local normal. Propositadamente para ele ir parar àquele sítio. O que é que eu quero agora fazer aqui? E eu quero selecionar este piso na totalidade para copiá-lo e alinhá-lo por este espaço. Só que o que é que está a acontecer? Existem aqui layers que estão bloqueados. Então o que eu vou ter que fazer é ir aqui à minha janela de layers. E desbloquear os layers todos do meu desenho DWG. Para que eu possa então selecioná-los. Eventualmente há alguns que não preciso de desbloquear. Como por exemplo o texto. Provavelmente não me interessava. Mas pronto. Por uma questão de facilidade vou selecioná-los. E agora sim eu já consigo selecionar esta parte do desenho todo. Seleciono aqui o ícone de mover que é que está. E tenho aqui uma opção que diz move from. Vou escolher aqui um ponto de referência. Por exemplo este que é que está. Que vou mover para esta localização. Cá está. E agora sim já tenho o piso de cima. Portanto o que copiei do piso de cima. Completamente alinhado no piso inferior. Aquilo que eu tenho que fazer agora aqui. Em primeiro lugar eu posso apagar isto aqui que já não preciso dele para nada. Posso simplesmente iluminá-lo. Vou fazer aqui um zoom extend. Só para ter a certeza que não sobrou rigorosamente mais nada. Já está. E agora o que eu posso fazer é. Em primeiro lugar. Posso deslocar aqui algumas paredes. Por exemplo esta parede aqui. Posso movê-la. Move from. Vou movê-la por exemplo desde este ponto até aqui. Portanto ele muda totalmente de alinhamento. Cá está ele. Posso também mover esta parede. Move from. Desde este ponto até aqui. Posso iluminar algumas paredes. Que estão aqui a mais. Por exemplo esta. Paredes e portas. Posso pegar nesta parede por exemplo. E estendê-la até aqui. Reparem que eu fui buscar ali um pontinho que ali estava. E agora a partir daqui utilizar esta ferramenta. Para ligar esta parede com esta. E corrigir estes problemas. Posso também buscar as junções em T. Para ligar esta parede com esta. A mesma coisa desta com esta. E brevemente já começo a ter o meu desenho desenvolvido. Posso mover. Move from. Vou buscar este ponto que é que está. E movê-lo para ali. Mudar o alinhamento. E passo a passo vou começando então. A construir o meu desenho. E a desenvolver o meu desenho corretamente. Portanto posso estender por exemplo esta parede. Vai ter que vir até aqui. Vamos fazer então a ligação desta com esta. E como estão a ver. O meu desenho então. Começa agora sim. A ganhar forma no piso. Menos um. E começamos a ter facilmente. O nosso projeto completamente desenvolvido. Claro que há aqui locais onde eu vou ter que ir aqui a wall. Wall on DWG Drawing. Vamos redesenhar uma parede daqui aqui. Aqui a mesma coisa. Outra parede daqui aqui com esta espessura. Depois faço a correção. Este liga com este. Aqui a mesma coisa. Wall on DWG Drawing. Uma. Duas. Três. E cá está o nosso projeto. A ser reconstituído. Todo em 3D. Já existe aqui uma conexão. Vamos só aqui eliminar esta porta. As portas também podem ser movidas facilmente. Por exemplo esta porta aqui. Deveria abrir para dentro. Vamos aqui clicar neste ponto. E temos aqui a opção. Mirror. Continua a não abrir para o sítio correto. Vamos clicar aqui outra vez. Temos a opção. Left Right. E ele agora sim. Já fica a abrir. Corretamente. E podemos também movê-la. Para este ponto. E a pouco e pouco começamos a ter o nosso projeto desenvolvido no ArcLine XP. MasterPerson 6OOD. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto